O governo boliviano sufocou ontem um golpe contra a democracia no país. Vulnerável ao golpismo, a Bolívia mostrou que está evoluindo em sua capacidade de resistência. Até hoje, em 200 anos de independência, em 194 tentativas de golpe, a maioria deu certo, sendo a penúltima dessas tentativas a que resultou na renúncia de Evo Morales em 2019. Como gambá, cheira gambá, a extrema direita tentou lá o mesmo que tentou no Brasil naquele 8 de janeiro. Lá, como cá, o golpe naufragou. Lá, como aqui, os golpistas desdenharam a opereta. Aqui, jogaram a responsabilidade para cima dos infiltrados. Lá, como cá, o patriota exaltado tentou jogar a bomba no colo do presidente Arce. Aqui, atribuíram a tentativa ao presidente Lula com o objetivo de prejudicar o Bolsonaro. Lá, o general Trapalhão deu declaração de que havia tramado o golpe com o presidente que seria vítima do golpe. A diferença do golpe brasileiro, desse que também fracassou na Bolívia, é que aqui a reação começou com a punição da base operacional, ou seja, com os pobres coitados. Na Bolívia, a resistência democrática começou do jeito que pode terminar aqui no Brasil. A prisão do capitão, poderoso chefão. Falei e tá falado.